Para a sexta turma do Superior Tribunal de Justiça, exercício arbitrário das próprias razões é crime que não depende do resultado. O crime de exercício arbitrário das próprias razões está previsto no artigo 345 do Código Penal. Fazer justiça pelas próprias mãos para satisfazer pretensão, embora legítima, salvo quando a lei o permite. Assim, a sexta turma do STJ indeferiu o recurso especial de um homem condenado por exercício arbitrário das próprias razões e reconheceu a forma tentada do delito por ele não ter conseguido consumá-lo. O homem foi condenado a 21 dias de prisão e ao pagamento de 300 reais de indenização por danos morais, depois de correr atrás de uma mulher na rua, puxá-la pelos cabelos e braço na tentativa de tomar o celular dela como pagamento de uma dívida. Ao analisar o caso, a ministra Laurita Vaz, relatora do recurso especial, defendeu que, apesar de não ter conseguido pegar o celular para consumação do delito, basta a conduta ser praticada com o objetivo de fazer justiça com as próprias mãos. A turma acompanhou o entendimento da relatora e indeferiu o recurso do acusado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto